Opa! Pra mim é o suficiente, tá bom, pessoal? Daquele jeito. Ô, galerinha! Bora, bora, bora pescar, pessoal. Começar o vídeo um pouquinho diferente pra vocês aí, com as coisas já, com o material na água. Pra não perder muito tempo. Tô pescando com massa nesse daqui. Tá com um sistema com dois anzol, só massa. Aqui, de costume, aquela minhoquinha. E aqui, eu já peguei um lambari, pessoal. E já risquei nesse mulinete também. Então, tô aqui nesse pontinho. Trouxe uma selinha aqui, ó. Ação de coelho com quireira. Pega os punhadinhos, ó. Joga lá dentro do rio, perto da boinha. E torcer pra gente ver se a gente consegue pegar uns peixinhos pra vocês aí de barraco. Beleza? Tamo junto? Então, bora começar a pescar e vamos ver se a gente leva sorte hoje. Suprimir o lamba. Tá na mão, ó. Tem hora que você não venha se colocar a minhoca. Dali a pouco eles param. Oh, perdi, hein? O problema de fazer a pescaria do lambari, né? Pra gravar é uma pescaria complicada. Se você deixar a câmera ligada, drena demais a bateria. Né? Você fica sem bateria. E... E tem hora que o bichinho belisca, 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 belisca. Você não consegue fisgar. Aí a hora que você menos espera, você consegue fisgar o bicho aí. Bonito. Então é uma pescaria meio complicada pra se fazer, pra se gravar, na verdade, né? Mas é uma pescaria muito gostosa. Lambari nessa região, nossa, aqui tem demais, pessoal. É, se eu não pegar um, hein? Aí eu não me chamo o rei da Joana, hein? Eu não me chamo o rei da Joana. Eu não me chamo o rei da Joana. Ei, Joana. Carazito. morre boinha opa tilapa pessoal boa boa tilapinha pessoal olha aí dynamo bom 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 Amém. Quanto material tá na água aí, pessoal? Eu trouxe aquele meu fogareirinha ali pra vocês verem, ó, que coisa linda. Ele abre tipo uma flor, ó. E eu vou fazer uns carazinhos fritos. Aqui na beira do rio. A tilapinha que a gente pegou aí. Ó, aqui tem uns pezinhos dele. Acendedor automático, tá? E vamos achar um cantinho aqui, vamos se organizar e vamos fazer um feitinho pra gente tá comendo aqui com vocês na beira do rio. Enquanto isso, o material tá na água aí. É um lugar bem bom de pescar aqui. O problema é que tem muito enrosco, perde muito anzói, perde muita chumbada, viu? Só esse é o problema. Tá montado. Pra mim é o suficiente, tá bom, pessoal? Ó, dois lambarizão grande, tilapinha, dois cará. Tá aí, ó. Top, top, top. Pra não perder muito tempo, já temperei. Jogui um pouco de trigo em cima do nosso peixe aí, ó. Colocar o pratinho aí. Pegar a frigideira ali. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa! Tá aí, ó. Mais um lambari. Tá na mão, ó. O nosso peixinho já tá lá. que beleza já virei nosso peixe aí falta virar só o carazão daqui a pouco já vamos começar a tirar os bichinhos aí é é Vamos ver. deu nem tempo de mostrar a fisgar para vocês, vou virar o peixe e tirar, peguei uma lombadinha aqui é a laguinha gelada, banho estralando, material na água tira a lombadinha do mato, acompanhando o nosso frito daquele jeito, espremei o limão, deixa eu virar do outro lado aqui, bastante limão, olha para vocês verem essa vista aqui bem torradinho delícia pessoal façam só tilapinha pessoal, olha para vocês verem, olha aqui ó, olha olha para vocês verem olha para vocês verem olha para vocês verem olha para vocês verem Seja papan aí, ó. dó né ver um rio desse tamanho assim ó e zero peixe na espera pessoal aqui é só varinha de mal mesmo viu onde a gente pescando lá embaixo naquele canto pescando lambari pra cima e tá forrado de gente não tá entendendo e falar para vocês viu parou parado mesmo parado parado tirei o lambari ali coloquei minhoca pensei que é beliscar na espera nada 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 aqui na varinha telescópio joguei bastante que era com ração de coelho milho parou também pessoal de beliscar dá uma outra beliscadinha mais deve ser lambarizinho muito pequena outra vez que eu vi peguei muito lambari eu ia fazer um peixe frito aí para vocês mas não deu porque tinha muita gente na barranca do rio hoje também tem bastante mas bem espalhado mas acredite muita gente perto de mim ali até não filmei muito os lados ali falei bem baixinho no vídeo mas hoje sinceramente eu achei que ia fazer a festa nada 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 se você ver se essa câmera pega foco a quantidade de milho que tem lá na frente do saquinho tá cheio de milho ali também nada 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 passando uma moto lá em cima na bf e é o jeito é começar a organizar as coisas aqui pegar uma de casa a moto enteadinha e se eu não pegar mais nada vou para casa porque tentar a gente tentou bastante mas infelizmente não está beliscando mais nada não ajeitei as coisas aqui vou para casa se tivesse beliscando a gente ficava trouxe bastante minhoca bastante massa não belisca né podia ficar até a noite aí mas tentei tentei consegui fritar uns peixinhos para vocês aí e foi esse o resultado da pescaria que eu gostaria a beleza fiquem todos com Deus até a próxima tamo junto é nóis